Fala galera do canal, o Wesley em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, então sem mais delongas vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos aí falar desse show do Smackdown, mas antes de tudo gente ó, últimas 24 horas meus amigos, é a última chance de você ser feliz, por quê? Porque temos o plano Seja Membro do Canal, onde vai se encerrar amanhã, então você já sabe, você vai ter direito a vídeos exclusivos, certo? Você vai poder ver aquela live exclusiva que eu e o Pip fizemos, você não conseguiu ver ao vivo, você ainda consegue ver o que aconteceu nela, você vai ter participações nos anos do ringue com perguntas, comentários, cornetagem, seja o que for, e você meus amigos, vai ter a participação em um sorteio, Se você for sorteado, você irá então participar de um Donos do Ringue, com um vídeo ou só com áudio, você que sabe, vão ser duas pessoas sorteadas, mas tem até amanhã meus amigos, então como que você faz? Você escaneia esse QR Code, ou digita esse e-mail, faz aí o Pix de apenas R$3,25, baratíssimo e sem taxa, e manda o comprovante no e-mail e pronto, você será membro, belezinha? Bom, vamos lá então, a gente teve o show do Smackdown começando com o nosso campeão indiscutível da WWE, Cold Roads! Cara, é engraçado, olha na crowd, é que eu não sei se essa imagem dá pra ver direito, mas pega a crowd em geral desse Smackdown, abre aí algum vídeo e dá uma olhadinha, mano, não dá pro Pro Wrestling dar certo, gente, olha o naipe de fãs de Weston hoje em dia, Antigamente era tudo uns carinha rebelde ali, uns caras com síndrome de psicopata ali, né? Os caras querendo ver ódio e destruição, né? E aí veio a C-Nation e trouxe umas criancinhas, umas menininhas ali, mas ainda assim, né? Era dividido hoje em dia, cara, olha isso aí! É tiozão, é véia, é menininho, é... é assim, não dá, cara, não dá, olha a chance do Weston dar certo, isso aí é... é crowd de... que, pô, não dá, não dá, gente, desculpa, desculpa, o Pro Wrestling acabou, gente, o Pro Wrestling acabou. Não à toa que o Cold Roads, o grande popular Cold Roads veio, ele falou ali então que ele agradece ao Randy Orton por ter se sacrificado a semana passada por ele, né? E que merece respeito, mas que ele precisa acertar contas com essa bloodline aí que vem causando esse terror aí. E aí aparece o Grayson Waller e o Austin Theory na sequência, acusando ali o Cold Roads de ser o culpado por eles terem sido atacados pela bloodline semana passada, né? Porque o Jacob Fato veio e destruiu todo mundo. E aí o Cold Roads falou, Austin Theory, eu acho que esse inchaço aí que você tá tendo na cara é aquela joelhada que seu parceiro te acertou umas duas semanas atrás, hein? E aí eles com raiva por cima do Cold Roads, o Cold Roads recebeu ali uma cadeira do campeão ali de boxe, o Crawford, né? E com a cadeira limpou o ringue ali, né? E ficou marcado pra mais tarde um combate dele contra os dois, ele teria que arrumar um parceiro até o fim da noite, né? Aí seguindo o show, a gente teve o Andrade sem almas enfrentando o Carmelo Reis. E depois de um bom combate, o Andrade saiu vitorioso ali, então o nosso campeão do WWE Speed. É brincadeira. É, seguida a gente teve a Chelsea Green enfrentando a Bianca, a melhor letalha é que esse SmackDown foi gravado, tá? Porque a WWE tava indo pro Japão e aí precisou gravar antes pra poder viajar. Então a Chelsea Green enfrentou a Bianca, o combate acabou bem rápido ali, né? Ela tentou fazer um rolamento na Bianca que inverteu, fez um rolamento nela e derrotou então a Chelsea Green. Depois da luta ali, então, a Jade Card e a Bianca, a melhor, foram confrontadas no telão pela Isla Down e a Alba Fire, falando que agora elas são campeãs e elas tentam o poder e a magia nas suas mãos e vão decidir quando que vão enfrentá-las e blá blá blá. Mas enfim, elas vão lutar aí contra as duas, a gente só precisa ter confirmado aí pro Summer's Day provavelmente, né? A gente depois teve também o LA Knight e o Logan Paul conversando, porque ia ser assinatura de contrato, mas o Logan Paul tava se acusando, dizendo ali então que o LA Knight não fez nada pra merecer ter essa luta. E o LA Knight vai falar, calma o que eu fiz. Todas as vezes que a gente teve confrontos, eu saí por cima, né? Eu invadi sua casa, eu te derrotei naquele combate que a gente teve pra classificar pro Money in the Bank. E aí ele também disse ali que o Logan Paul ganhou o tiro nos Estados Unidos, evoluiu, isso é algo que ele não pode tirar dele, mas pra ele ter coragem de lhe enfrentar, né? Aí o Logan Paul disse ali que, cara, desculpa, você não tem capacidade de fazer nada do que eu faço dentro do ringue, você é apenas alguém aí que é uma cópia mal feita do The Rock, com um bronzeado tudo errado, né? E aí o LA Knight vai falar, cara, você não é nem o melhor Paul, o seu irmão, enquanto ele vai enfrentar o Mike Tyson, você tá com medo de me enfrentar. E aí o Logan Paul ficou com raiva dessa provocação, né? E foi lá, então, e assinou o contrato. E depois que assinou o contrato, virou aquela pancadaria de sempre ali, depois que assinou o contrato, e aí, enfim, e aí foi isso. O LA Knight levou a melhor nessa porradaria, mas a gente vai ter esse confronto no SummerSlam confirmado pelo título dos Estados Unidos, Logan Paul contra a LA Knight. Engraçado que era um combate especulado desde o ano passado, que não tinha nem título dos Estados Unidos ainda com o Logan Paul. No SummerSlam, no ano passado, parecia que ia rolar essa luta, não rolou. Aí depois pareceu que iam jogar pra WrestleMania, não jogaram, e agora vai ficar pro SummerSlam. Cara, é agora ou nunca, né? Se o LA Knight não tiver o momento dele agora, realmente a WWE não quis nada com o cara, né? Porque é impressionante, né? O cara, ele tava gigante pra WrestleMania 39, não colocaram ele nem pra participar. Money the Bank, tava perfeito pra ganhar, o Sr. Triple H prefere o queridinho Damian Priest. Aí depois, ia ter uma disputa pra ver quem ia lutar pelo título dos Estados Unidos. LA Knight também não luta pelo título dos Estados Unidos, né? Se não consegue se classificar. Aí depois, Batalha Royal, que ele participou do SummerSlam, vocês lembram disso? Batalha Royal. Aí ele ganhou. Nossa, que relevante. Ganhou de um jogadorzinho aqui e ali. Parecia que ele ia enfrentar o Logan Paul na WrestleMania. Não enfrentou o Logan Paul na WrestleMania. Teve lá outra field lá com o Eddie Stiles. Inclusive, o LA Knight não ganhou o Rumble também, mas aí também se forçar a barra, o LA Knight ganhou o Rumble. Esse ano, tiveram a chance do cara ganhar o Money the Bank. Não ganhou o Money the Bank. De novo. E aliás, ah, mas não. Usaram a pasta pra alguém que também merecia, alguém ali que precisava também. Não. Não usaram a pasta. Simplesmente jogaram ela no lixo esse ano aí. E tem gente que aplaudiu, tá? Tem gente que fala, não, mas é bom porque entreteve. Cara, como assim entreteve? Eles gastaram a pasta pra fazer algo que eles já tinham feito três vezes seguidas. Pra fazer uma quarta, que é o Punk interferir e atrapalhar o Drew. Sabe pra quê? Pra quê? Né? E fizeram. Então, jogaram no lixo. Pegaram o LA Knight e falaram, LA Knight, era pra você ganhar nas passadas. A gente preferiu o Priest. E esse ano você poderia ganhar, mas a gente preferiu jogar fora. E aí, agora, a Chelsea ganhou o dia dos Estados Unidos, né? Um consolo contra o Logan Paul. Se ele perder, e que não é impossível, porque o Logan Paul luta em casa, é... Ferrou, né? Ferrou. Aí, desistam de qualquer possibilidade de LA Knight ter algum tipo de sucesso. É, é aquilo. Você precisa ser um dos queridinhos do Triple Age. Não adianta nada. Você sou só popular. Já ficou claro isso. Bom, tivemos na sequência a Tiffany enfrentando a Mishin. E aí, meus amigos, de novo. O Roll Up City, né? Porque a Bayley apareceu pra atrapalhar, então, ali, a Tiffany. Atrapalhar a Nair Jax. E aí, então, a Mishin aproveitou pra fazer um Roll Up pra cima da Tiffany. E ganhou o combate, ali, então, com a ajuda da Bayley, né? É, teve até um tete-a-tete também da Bayley com a Nair Jax lá no backstage, ali. As duas sendo entrevistadas. A Bayley falando que a Nair Jax não mudou nada. Continua sendo a mesma ameaçadora que só fala, fala, fala dos últimos 10 anos. A Nair Jax falando ali que é pro pessoal já ter começado a ter pena da Bayley, porque não vai sobrar nada dela. Enfim. Enrola, enrola, enrola. Mas, provavelmente, teremos um trizal, né? Bayley, Tiffany e Nair Jax vão fazer alguma coisa grande nesse Summer's, né? Eu aposto que o Tiffany saia campeão. Bom, em um evento principal, o Cold Roads tinha conseguido como parceiro o Kevin Owens, né? E aí, tava rolando o Kevin Owens ali do Cold Roads contra a Grayson Waller e Alcine Thierry. Obviamente, Cold Roads e o Kevin Owens ganharam. E depois da luta, adivinha só o que aconteceu, gente? Vou tentar dar uma dica pra vocês. Apareceu a Bloodline. Nossa, quem diria, hein? Aí o Cold Roads vai lá, faz um suicide dive. O Tangalo escapa e vai lá pra cima do Kevin Owens. Vira uma pancadaria e aí aparece de novo, adivinha quem? O Jacob Fatton, né? O Jacob Fatton que sempre destrói todo mundo. Ele aparece. Aí eles se juntam, faz um shield bomb ali, então, no Cold Roads, quebrando ele na mesa. E aí pega o Kevin Owens, coloca ele ali contra a cadeira e joga ele ali no poste, lesionando o Kevin Owens. E a Bloodline, adivinha só, mais uma vez, sai por cima no show do SmackDown, né? Nossa, olha, é aquilo que eu já falei, já. Eu falei no último podcast do Raw, né? Eu falei, mano, tem umas coisas que estão legais ultimamente na WWE, tá? Só que não é porque tá legal que você precisa repetir isso 70 vezes. E aí os caras repetem toda semana a Liv Morga caindo em cima do Dominique ou o Dominique em cima dela. E toda semana agora a Bloodline saindo por cima. Cara, pra que repetir tanto? Tem necessidade? Beleza, é legal uma vez, duas vezes, mas toda semana, cara, do mesmo jeito, sabe? Que é o Jacob Fatton carregando o piano. Cara, e aí quebrando a mesa do mesmo jeito, sabe? Pra que isso, cara? Toda semana, cara. Pra que, cara? Bom, chega, né? Chega, bom. É isso. Nós temos um cenário onde o Cold Roads está sozinho, né? Porque o Range Orton está lesionado, aparentemente. O Kevin Woods agora vai ficar lesionado, aparentemente. Cold Roads não tem aliados. Vai ter o Jimmy Uso, vindo se vingar do solo se coa? Vai ter o Roman Reigns? Vai ter os dois? Vai ter o Paul Reymann? Vai ser todo mundo? Pode ser. Vocês podem criar essas expectativas, né? Pode ser depois da luta e o Cold Roads dá conta sozinho, porque ele daria conta sozinho mesmo, né? Agora, o Range Orton, será que ele vai voltar amiguinho do nosso menino Cold Roads? Será que ele vai gostar de ter tido que se sacrificar pelo Cold Roads? Será que o Kevin Woods vai gostar também disso? Porque o Kevin Woods talvez não, mas o Range Orton é um maluco, né? Ele pode, em vez de culpar a Blue Line, culpar o Cold Roads, sabe? Ah, você não me protegeu, eu me ferrei por causa de vocês, tal. Fazer uma re-turn nele ali nos shows seguintes. Enfim. Veremos. Veremos. Mas é aquilo, gente. Não adianta reclamar também do solo se coa. Ele já falou. Vocês não merecem o Roman Reigns. Fica pedindo o anti-Roman. Vocês cuspiram no Roman Reigns. Tem gente aí que lutou contra o Roman Reigns durante o reinado inteiro dele. Ah, é chato, é ruim, não é no suporte, não sei o quê. Toma solo se coa agora. Toma solo se coa, seu idiota. Aí quer pedir o Roman Reigns? Porque o Roman Reigns tem que votar o Roman Reigns. Não. Fica com o solo se coa, irmão. Fica com o solo se coa. O solo se coa é a karma de vocês. Vocês merecem o solo se coa e é bom reconhecer o solo se coa. Vocês não merecem o Roman Reigns. Se estiveram no Roman Reigns, o que vocês fizeram? Vocês pediram o Cold Roads. Vocês cuspiram no Roman Reigns. Vocês desrespeitaram o Roman Reigns. Tudo o que ele pediu foi pra reconhecer ele. Ele não fez nada de ruim pra ninguém. Ele só pediu, me reconheça. E aí vocês por orgulho, que são um bando de adolescentezinhos revoltados. Ai não, a WWE tá querendo que eu reconheça ele. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou desobedecer. Porque eu tenho personalidade forte. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Toma solo se coa agora. E torço pra que ele seja campeão. Vocês merecem solo se coa no topo. Vocês merecem essa bloodline. Vocês merecem solo se coa campeão. É isso que vocês merecem. Por ter cuspido no homem que fez tudo por vocês. E tudo o que ele pediu foi reconhecimento. O que vocês fizeram? Vocês não reconheceram. É igual vocês não me reconhecem aqui também. O trabalho que eu faço aqui, ó. Quando que vocês reconhecem? Não me reconhecem nada. Cara, se eu faço uma vírgula diferente do que vocês gostariam, vocês já estão contra mim. Vocês são ingratos. Os fãs de WWE são ingratos. São porcos imundos. Então, meus amigos, eu espero que toda desgraça aconteça. Que todo lixo derrame sobre a vida de vocês e a vida do Pro Wrestling. E aí Obrigado.